Beleza, então agora com o nosso loader pronto e também o 3DS instalado, a gente vai começar o nosso componente, tá? Porque a gente vai fazer um componente para renderizar ali o nosso Skate 3D e a gente poder interagir com ele, tá? E fazer a ligação de todos aqueles nossos componentes. Então a gente vai aqui na nossa pasta Components, como sempre, tá? Bora criar uma pastinha aí, não dentro de PartSelectors, né? Na raiz aqui de Components, tá? Vou criar uma pasta e vou chamar de... Aí aqui tá, se a gente colocar o nome do objeto 3D em si, tipo Skate 3D, eu tô subentendendo que para sempre o nosso projeto só vai ter Skates, ou então eu poderia criar uma pasta para cada, né? Se eu tenho um Skateboard, um Longboard, um Cruiser... Enfim, eu tô imaginando coisas aqui que nem precisaria, né? Que se no futuro esse projeto fosse ser incrementado com outros tipos de objeto 3D, qual seria o melhor jeito de fazer o componente? Eu faço um componente para cada tipo de objeto 3D ou eu faço um componente só e fico alternando o objeto 3D ali dentro. Pensando que cada objeto 3D tem uma quantidade de peças diferentes e itens diferentes a serem customizados, tá? Isso eu tô dando um exemplo se fosse acontecer. No nosso caso a gente vai ter só o Skate, mas se fosse uma loja com vários tipos de produtos 3D, eles teriam peças diferentes, então eu acredito que o melhor seria fazer um componente para cada tipo de objeto 3D customizável. Por exemplo, um Skateboard e depois se fosse ter um patins inline, tá? Um patinete, que seja, eu acho que cada um deveria ter a sua pastinha com o seu componente, então eu vou seguir esse padrão. Então sim, eu vou escrever aqui Skateboard, beleza? E vai ser o componente Skateboard mesmo, tá? Então dentro de Skateboard, aquele nosso mesmo esqueminha de sempre, um index.js para o nosso componente e um arquivo de SAS, embora eu não saiba de antemão se a gente vai aplicar, se a gente vai usar aqui, mas vamos fazer o underline Skateboard.scss. Beleza, essa é a primeira parte de todas e diferente dos outros componentes que a gente fez, que a gente vem aqui e importa o Hyperscript, etc, etc, o nosso querido arquivo aqui do Skateboard, ele vai embedar um elemento 3D. E como eu tinha te explicado então aí em alguma aula aí para trás, que eu não me lembro qual agora, a gente vai usar então um elemento do HTML5 chamado Canvas, tá? E o Canvas, ele chama aqui de Canvas API, né? Porque ele, quando a gente usa o elemento Canvas, ele dá uma pequena API, ou seja, ele dá uma série de opções, né? De programação para a gente interagir com esse elemento Canvas, tá? Então o elemento Canvas, ele é uma tag do HTML, né? Foi introduzido no HTML5. E olha aqui, a Canvas API foca amplamente em gráficos 2D e a WebGL API, que também usa o elemento Canvas, desenha gráficos tanto 2D quanto 3D acelerados por hardware, ou seja, acelerados pela GPU, que é o que eu expliquei na outra aula, beleza? Então, o próprio 3DS, ele necessita, tá? De um elemento do tipo Canvas para carregar um modelo 3D. E eu não sei se aqui na documentação ele tá falando, aparentemente não, mas ele precisa de um Canvas para poder renderizar o nosso elemento 3D. Então a gente vai começar fazendo o quê? A primeira coisa, a gente precisa ter o nosso Canvas para embedar o nosso elemento 3D. Para fazer isso, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou importar o Hyperscript para criar um elemento Canvas. Eu vou copiar de algum outro componente aqui, só esse cabeçalho para facilitar a nossa vida e o Destructuring, beleza? Vou copiar aqui mesmo, vou fechar já, vou voltar para o nosso Skateboard, vou colar aqui. Aqui, então, vai ser Skateboard.scss, Skateboard.scss. E aqui, agora, a gente precisa de um Canvas, tá? E a gente vai fazer aquele mesmo procedimento de antes, que é o quê? Criar uma variável para guardar o nosso elemento Canvas. Então a gente vai ter uma constante que vai se chamar 3DContainer, pode ser, vai. A variável eu vou chamar de Container, né? Container 3D, para a gente não começar uma variável com número, tá? Beleza, Container 3D é igual a um Canvas. Esse Canvas, ele vai ter o quê? Um ClassName, que eu posso chamar também do mesmo nome, tá? Ops, o que eu fiz aqui? ClassName, que vai ser Container, na verdade, a gente precisa colocar o nosso prefixo, não pode esquecer, o Container 3D. Beleza. E eu vou colocar também um ID, tá? Porque na hora que a gente for selecionar esse Canvas para jogar o nosso 3D ali dentro, né? É interessante selecionar pelo ID, beleza? Então eu vou colocar um ID e vou chamar de, com o mesmo nome, wowContainer3D, d minúsculo. Tá, beleza. E não vou colocar nada dentro, tá? É só isso, só para criar o nosso elemento aqui mesmo, beleza? Então tá, elemento criado, agora a gente pode ir para as partes do Tree.js mesmo, que é onde ele explica para a gente, tá? Como que a gente faz o embed do nosso elemento 3D. E para fazer isso, a gente vai ter que também dar uma olhada aqui, ó, no package que a gente instalou do Webpack, tá? Por quê? Porque não adianta a gente fazer loading usando só aqui os atributos aqui, o método, né, que o Tree.js entrega para a gente. A gente precisa também do Webpack Loader, beleza? Então vamos fazer isso. A primeira coisa, a gente precisa importar o Tree.js, então eu vou voltar lá aqui, ó, na documentação do Tree.js, só para copiar o cabeçalho lá. Eu acho que está aqui no Installation mesmo. É, olha aqui, a gente precisa instalar, ó, importar. Tree tem que ser assim com letra maiúscula, tá? Na verdade não tem que ser não, pode ser qualquer nome. Falei besteira aqui, não precisa ser com letra maiúscula, mas ele coloca para diferenciar, tá? Mas aí vamos fazer esse import então, tá? Esse import eu vou fazer lá no início mesmo, até antes do Hyperscript, beleza? Então, importamos o Tree.js e guardamos ele aqui nessa variável. Poderia ser com minúscula também, não tem problema. Eu vou deixar assim porque é do jeito que está na documentação. Aí fica até mais fácil, no futuro a gente for copiar e colar mais código, tá? Já vem tudo em maiúscula e fica compatível aqui com o nosso import. Beleza, deixa eu fechar isso aqui para liberar mais espaço aqui na tela para a gente. Agora sim a gente consegue visualizar o código inteiro. Tá, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é aquele loader lá. Então agora eu vou voltar lá na parte dos loaders, tá? Loading 3D Models, beleza? Vou rolar aqui para baixo e vou pegar esse loader aqui, tá? Então vou dar um CTRL C e vou jogar ele logo abaixo aqui, tá? Legal. Então a gente fez o loader aqui, né? Do GLTF Loader do próprio Tree.js. E agora a gente precisa fazer o quê? Esse cara aqui, ele vai ser responsável por renderizar o 3D aqui dentro, tá? Só que ele não vai conseguir funcionar se a gente não importar o 3D corretamente. Então isso aqui ele não está importando o nosso elemento 3D. O nosso elemento 3D que está lá na pasta assets 3D skateboard. Então a gente não está importando esse arquivo aqui ainda, tá? E a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque esse loader aqui, ele só funciona depois que você já tem um elemento 3D na cena, tá? Então ele só carrega o elemento dentro do canvas. Eu não sei se eu estou explicando direito, mas assim, do mesmo jeito que a gente importa uma imagem e depois a gente usa essa imagem em algum lugar do nosso projeto, a gente precisa importar o arquivo 3D e depois usar ele dentro de algum lugar do nosso projeto, entendeu? Para importar o arquivo 3D, a gente vai usar o GLTF Webpack Loader, que é esse cara aqui, tá? E aí vamos ver se aqui na documentação ele dá um exemplo para a gente. Sim, ele dá um exemplinho aqui e a gente vai copiar daqui então. Olha só, ele dá aqui ó, import GLTF Loader from etc e tal. Vou copiar daqui então, sem muito segredo, e vou colocar logo aqui abaixo. Beleza, então mais um loader importado aqui para a gente poder usar ele. Salvei. Agora, a gente vai dar uma olhadinha aqui em como ele faz esse import, tá vendo? Ele pega o caminho direto até o arquivo do tipo GLTF. Então é isso que a gente vai fazer também, eu vou copiar esse import aqui, só que, é, eu vou copiar o import bem aqui também. Eu poderia colocar por último, porque geralmente eu gosto de colocar o que é arquivo por último aqui nos imports, tá? Mas eu vou deixar aqui para ficar tudo próximo do que é do GLTF, tá? Mas não faria muita diferença deixar por último o primeiro. Acho que não. Só que aqui a gente tem que alterar esse caminho, tá? Porque ele está falando assim ó, é, path to your file, tá? O caminho para o seu arquivo. E o nosso arquivo, ele está em outro lugar. Então a gente vai precisar sair da pasta components, né? Quer dizer, sair da pasta skateboard, sair da pasta components, entrar na pasta assets, etc. Então vamos lá. Sair da pasta components, mais dois pontinhos. Na verdade, sair do skateboard, sair da components, agora eu vou entrar na assets, vou entrar na 3D. E aí, a gente, dentro da 3D, a gente tem o nosso skateboard.ltf. Skateboard.gltf. Vamos só conferir se é isso mesmo. 3D, skateboard.gltf. É isso mesmo, beleza. Tá, então estamos caminhando aqui com a nossa parte do import, né? Poxa, Bruno, mas tudo isso só para importar? Ah, sim, mas daqui a pouco está resolvido, beleza? E aí, a gente então cria uma nova instância. Então esse gltfloader, ele é um constructor, né? Provavelmente ele vai construir um objeto para a gente que vai guardar todas as informações do nosso arquivo 3D. Lembra que eu falei que quando a gente exporta lá do nosso software 3D, seja do Blender, Cinema 4D, 3D Max, qualquer um deles, exporta esses dados junto, tá? E aí, esse importer aqui, o gltfloader, provavelmente ele cria, então, ele captura esses dados e cria um objeto para a gente nesse momento aqui, tá? E guarda dentro dessa variável. Eu vou colocar um outro nome na variável, tá? Vou chamar de skate. É, como a gente está criando um componente chamado skateboard, tá? Eu vou usar esse nome. Só que aí eu já vou usar isso aqui embaixo, que agora a gente já está entrando na parte mais de programação e não de imports, beleza? Então, tá. Esse cara aqui, vamos ver aqui como que ele usa esse loader. Loader load, tá? Tá. Então, eu vou deixar com o mesmo nome que ele está colocando, porque isso aqui, na verdade, ele está criando um novo loader. Ele não está criando o elemento para a gente. Eu vou manter o nome que ele fez aqui. E aqui, agora, ele está fazendo... Eu acho que ele está testando se funcionou. Na verdade, aqui ele já está fazendo algumas coisas do 3DS. Ele está criando uma cena e tal, e tal, e tal. Então, daqui para baixo, isso aqui a gente não vai fazer agora, porque a gente precisa fazer algumas coisinhas ainda antes, tá? Então, por hora, nessa aula, é isso. A gente já fez os nossos imports aqui, só que a gente ainda não vai conseguir visualizar. Mas a gente já configurou o necessário para que a gente consiga visualizar o nosso elemento 3D na tela. Eu vou só recapitular com você, então, o que a gente fez, tá? Primeiro, a gente criou um canvas, beleza? Que é o elemento HTML que recebe... Que a gente consegue mostrar elementos 3D sendo processados por WebGL, etc, etc. Então, a gente precisa ter um canvas. A gente criou ele com o Hyperscript, beleza? A segunda coisa que a gente fez, então, foi fazer os loaders aqui, né? A gente importar os loaders, tanto o do 3DS quanto o de arquivos, tá? Do Webpack, beleza? E aí, depois, a gente fez o import do próprio arquivo. E, por enquanto, é isso, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Para finalizar a estrutura básica do nosso componente, eu vou fazer o export default e o nome do nosso componente aqui. Que, na verdade, a gente não criou o componente ainda, né? A gente criou só o elemento canvas. Eu não sei se eu exporto o nosso container 3D aqui agora como se fosse o nosso componente ou se isso aqui vai ser guardado dentro de outro componente, tá? Eu vou exportar o container 3D que eu acho que vai funcionar. Container 3D. Beleza. Então, por enquanto, é isso. Mas se a gente importar isso aqui e tentar mostrar na tela, não vai mostrar nada ainda, tá? Porque a gente precisa agora entrar na parte do 3DS. E é isso que a gente vai fazer, então, na próxima aula. Te vejo na próxima aula.